Basta-me um pequeno gesto Feito de longe e de leve Para que venhas comigo E eu para sempre te leve Mas só esse eu não farei Mas só esse eu não farei Uma palavra caída Das montanhas dos instantes Desmanchar todos os mares E une as terras mais distantes Palavra que eu não direi Palavra que eu não direi Para que tu me adivinhes? Entre os ventos taciturnos Apago os meus pensamentos Pondo vestidos noturnos Que amargamente inventei Que amargamente inventei E enquanto não me descobres Os mundos vão navegando Nos ares certos do tempo Até não se sabe quando E um dia me acabarei E um dia me acabarei Semana o dia E o dia me acabarei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal